Meu nome é Rafael Becker, jogo golfe há 18 anos, sou atual campeão do Aberto Brasil, golfe profissional, jogo PGA Tour Latino América, tô morando e treinando em Dallas pra ver se eu chego nas Olimpíadas. O golfe é a única coisa que eu conheço pela minha vida, né, os últimos 18, 20 anos eu cresci aqui nesse clube, treinando quase todo dia, então o golfe é a minha vida. O golfe, normalmente a gente associa aquele esporte de tiozinho, aposentado, velhinho, que joga com o suéter, novo, você é um moleque, 20 e poucos anos, é um dos melhores golfeistas do Brasil. Como que você começou a praticar o golfe? Bom, comecei com os velhinhos mesmo, comecei com o meu pai, é um esporte muito de família aqui no Brasil, né, não tenho muito acesso, então eu comecei com o meu pai, ele jogava já há muito tempo e quando eu tava crescendo eu vim aqui no clube pra brincar mesmo, só pra me distrair e acabei gostando. Você hoje mora fora do Brasil, você virou profissional, foi morar nos Estados Unidos, como que aconteceu isso? O que veio primeiro? Você foi estudar lá e aí começou a desenvolver o golfe ou você já foi pra lá por conta do golfe? Eu já fui pra lá por conta do golfe, eu tive uma bolsa de estudos na minha faculdade, no Kansas e desde uns 14, 15 anos eu já tava planejando isso e fui com uns 18. Daí eu me formei e quando eu me profissionalizei acabei voltando pra lá pra ter uma infraestrutura melhor de treinos. Ano que vem a gente tem Olimpíadas no Rio, você está disputando uma das vagas, tanto pra Olimpíada como no plano americano de Toronto. Como que tá a vaga olímpica? Já tá decidido ou não tá? Você acha que tem chance de representar o Brasil nas Olimpíadas? Não tá decidido ainda, um dos nossos golfeistas, o Adilson da Silva, tá muito bem colocado no ranking, mas isso não impede a gente colocar mais um jogador, né? Eu tenho a chance, mas eu tenho que jogar muito bem esse um ano. Tem agora um ano e três meses até a data de corte, né? Que tem que estar mais ou menos entre os top 400 do mundo. Hoje eu tô em 660. Esse ranking como funciona? É por pontuação nos campeonatos que vocês correm? Isso, pelo mundo inteiro. Cada campeonato tem um peso, né? Digamos assim, circuitos diferentes. A força do field, como eles falam, né? Isso dá mais ou menos pontos. Como se fosse um grande slam no tênis. Exatamente. O grande slam, ele tem um peso maior. Exatamente. Tem os ATP 250, ATP 500, que tem um peso menor. Tem Challenger, tem Futures, tem de tudo. Golfe é igual numa gama maior ainda. Então, consegue pontos pelo mundo inteiro. Você ainda é muito novo, né? Então, você começou no esporte muito novo. Você enxerga como uma parte de uma preparação ainda para, de repente, estar não agora no Rio 2016, mas 2020, estar no auge para disputar o Unipersão? Com certeza, acho que o meu plano, né, é de chegar no web.com.tour e para depois entrar no PGA Tour. Porque se você está no PGA Tour, é onde eles têm mais pontos. Sim. Com certeza, eu vou estar entre os 300, 200 do mundo, para poder chegar lá. Então, um elevaria ao outro. E tem 2020, 24, 28, a carreira é muito longa. Você pensar até os 50 anos, 23 agora, tem mais 27 anos aí de Olimpíada para tocar pela frente. É caro para praticar golfe, né? A gente tem pouquíssimos campos, o material para praticar é caro. Isso atrapalha o desenvolvimento do esporte para massificar? Eu acho que o que atrapalha não é nem o preço do equipamento, até se compara a outros esportes que tem muito mais praticantes. O problema no Brasil é que faltam campos públicos. Você não pode chegar para uma pessoa que nunca jogou golfe, falar, eu acho que eu gosto de golfe, fazer ela se associar num clube, porque é muito caro. Uma das coisas legais do campo olímpico é que ele vai ser o primeiro campo público do Brasil, realmente público. Que qualquer um vai poder chegar, ter o primeiro contato, que é o que falta para a gente. Bom, conversa boa, mas a gente tem que começar pelo treino físico, né? Isso mesmo. Vamos meter a mão na massa, que daqui a pouco eu quero estar passada também. Quem já está preparado para começar a atividade física, o Paulo vai nos ajudar. Você é preparador físico da Seleção Brasileira, Confederação Brasileira de Golfe. Todos os caras bons do golfe. Os feras. Os feras, você que ajuda. Isso. Qual que é a importância desse trabalho para jogar golfe? Porque a gente vê em casa, parece que é tão facinho, só para ir no taco, bate lá, ficar sussinho, tranquilo. É, por incrível que pareça, o golfe é uma das atividades que tem uma demanda da estrutura musculoesquelética grande. Então a gente tem que fazer 80% do trabalho voltado para que o atleta não se machuque. Tá. Então hoje a gente vai experimentar um pouquinho dessas técnicas de como a gente pode prevenir essas lesões de um atleta profissional e melhorar a performance dele. E é, tem um medo de cair de cara no chão. Vem, vem, puxa mais. Puxa, até que é assim, ó. Tem que lembrar que você vai fazer coisa, é isso? É, não, nem eu não. Essa parte eu não vou fazer não. Isso aqui eu só tô, vou ficar só de flanelinha. Vem, pode vir. Nossa senhora. Não pode chorar, hein? Chorar não vale. Isso. Pelo amor de Deus, chega, chega. Nossa, parece que tá pegando fogo aqui do lado. Ô, sério, vamos jogar golfe. Eu não quero mais brincar disso aqui. Vamos jogar golfe que lá não vai doer. Vamos lá. Então tem um jeito específico pra segurar o taco. Tem o grip, né, que a gente fala. A mão esquerda primeiro, você quer a destra. A da luvinha primeiro. A gente põe assim, ó. Bem na ponta. Vem à direita e ela encaixa aqui, ó. Tá. Você pode ver que essa parte aqui vai encaixar bem nessa parte do dedão. Tá. E você pode colocar ou o dedo por cima ou cruzado. Eu prefiro cruzado. Isso. Agora... É, o problema é com o taco, né? Isso. Perfeito, perfeito. Aí mesmo. Tá vendo? Assim as duas mãos, elas trabalham juntas. Não tem um... Isso. Tá. Daqui, a gente tem a posição inicial, que a gente chama o set up. Você tenta ficar equilibrado. Os ombros, os pés abertos mais ou menos na largura dos ombros. Tá. Você tem uma boa base. Parou aqui. Daqui pra frente, ele tenta bater ela. O que você quer tentar fazer é... Você vai girar meio que no lugar. Os ombros giram bem assim, ó. E giram pra frente. Então não é tanto o braço em si mexendo. Porque assim a gente não tem potência nenhuma. O bom... O jeito mais eficaz é com o giro. Você viu que tá lá, ó. Tá, isso é normal, né? Errar a bolinha é normal. E eu vou acabar com o campo. Não tem problema. E esse taco aqui é pra isso também, né? Não vou quebrar o taco. Não, não, não. Normalmente as pessoas demoram quanto até conseguir acertar a bolinha? Ah, depende. Boa. Ó, foi quase, vai. Foi bem perto. Bem perto. Você pega muito bem essa. Parece que é fácil, mas... Boa, boa. Eita! Bem. Uh, quase acertei de primeira. Boa. Pra ser todo dia, uma hora tem que dar certo, né? Pode bater, fica à vontade. Vai lá, vai lá. Então, tu, vou dar uma olhada aí, ver se tem algum foco. É, então foi a pressão. A pressão de você olhando e tá fazendo errar. A hora que você tava de costas batendo. Aê! Pô, essa foi porra, velho. Liga pro Tiger Woods aí e fala que pra ele já vai dar ruim, viu? Cara, o swing tá muito bom, velho. Quero só ver a hora que você acertar uma, ela vai muito longe, velho. O swing tá muito bom. Tô falando sério. Tô falando sério. Porcaramba, ó. O swing, ó. É que é difícil pra ele. Vai se vai. Olha só, depois do treino, vamos jogar um buraco. Vamos lá. Qual a distância daqui? O buraco tá lá longe. Lá atrás não dá pra ver. O buraco faz uma curva. Isso. E aí, qual que é o par do buraco? Isso é um par quatro. Quatro. Só pra entender, o par são quantas tacadas, teoricamente, a gente usa pra chegar lá. Exatamente. Ela é baseada num jogador que seria handicap zero, que é um jogador muito experiente. Quase profissional, muito experiente. Então, com isso, a gente tem a base. A pontuação no golfe, ela vai, quanto menos ponto, melhor. Você tem tipo, menos dez, você tá super bem e tal. Exatamente. Na contagem, como que funciona? Como que eu fico com menos dez? Menos dez, por exemplo, se você chega... Esse buraco é um par quatro. Sim. Se eu fizer três... Você fica com menos um. Eu tô com menos um. Se eu fizer cinco, eu tô com mais um. Se eu tiver quatro, eu tô no par. Você tá zero. Tô zero. São dezoito buracos. Você vai somando buraco a buraco. Então, se você chegar no torneio menos dez... Significa que em dez buracos, você pelo menos fez menos um. Exato. E em um buraco eu subi. Tá. Então, você vai somando, os campeonatos profissionais têm setenta e dois buracos, são quatro dias de dezoito. E chega no final, faz a conta, quem fez menos tacada ganha. Aguenta. Segura! Ok, ok. Foi bom, foi bom. A bola do Rafael, onde tá? Pertinho da bandeira, com duas tacadas. A minha, com seis, caiu na areia, mas como eu não ia conseguir tirar, a gente deu um gato e colocou ela ali. Faz de conta que a minha caiu só ali. Boa! Boa! Consegui! Obrigado, cara. Obrigado. Foram doze? Doze. Doze, ele fez em quatro. Eu queria te agradecer. Obrigado pela aula de golfe. Tomara que dê certo, que você vá para o Panamericano, vá para a Olimpíada. Boa sorte e semana que vem tem mais. Boa sorte e semana que vem. 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 Boa sorte e semana que vem.